Olá, bom dia, bom dia a todas e todos, queridos amiguinhos. Olha, hoje eu selecionei algumas coisinhas, algumas frases do Lula, para que a gente possa lembrar, relembrar certas coisas dele, coisas que ele, na verdade, ele declarou, ele falou, tá bom? Então, por exemplo, olha, a primeira. Precisamos vencer a fome, a miséria e a exclusão social. Nossa guerra não é para matar ninguém, não, não, não. É para salvar vidas. É bonito, não é? Bonito. Eu também achei.